Vamos com a informação ao vivo, falar agora do caso da polícia civil que está trabalhando na investigação para confirmar o que tivemos nesse último domingo, a queda de duas mulheres daquela cachoeira lá do Rio Caveiras em Lages e o delegado responsável por esse inquérito é o doutor Rafael Pirinati, ele está conosco? Já deixa eu ver na tela da cidade? Agora sim, agora estou vendo. Doutor Rafael, muito obrigado por atender o nosso jornalismo. O que o senhor pode nos antecipar desse trabalho? Nós estamos hoje na quarta-feira, desde que chega a polícia civil. Por exemplo, vocês já receberam, o delegado, o trabalho do IGP, as perícias para confirmar realmente se foi um acidente que levou a vida dessas duas jovens na região lá do Rio Caveiras, delegado? Boa noite. Boa noite, agradeço o convite. Na realidade, recebemos a informação ali através do registro do boletim de CONRES e tão logo instauramos o inquérito policial, o qual temos o prazo de 30 dias para a conclusão. Ainda aguardamos algumas informações, estamos colhendo as oitivas de testemunhas, familiares, socorristas que prestaram auxílio no momento do resgate e algumas informações ainda que precisam chegar a nós, inclusive as citadas sobre o IGP, ainda aportarão na delegacia nos próximos dias e a gente vai tentar elucidar exatamente o que aconteceu e como aconteceu o fato que levou a vida das duas jovens. Certo, delegado, as duas perdem a vida, mas outras pessoas, havia um grupo com elas no local, eram somente as duas que estavam ali no Rio Caveiras? O que nós temos até o momento de informações já acolhidas pelo trabalho que o senhor está fazendo? Na realidade, ali se trata de um local bastante visitado, tem uma imagem bastante bonita, e apesar dos avisos de não aproximação e não subida em alguns pontos, que gera um risco muito grande para a integridade física das pessoas, acaba que muitas pessoas se aventuram para fazer um registro de imagem fotográfica que nos parece que foi realmente o caso que houve no último domingo. Houve a presença de outras pessoas na companhia das jovens, que serão também ouvidas para esclarecer as situações em que elas caíram. Ou seja, até o momento, as pessoas que estavam com elas ainda não foram até a delegacia de polícia, algo que vai acontecer em outra data futura, é isso, doutor? Sim, estão sendo intimados, as testemunhas e familiares estão sendo intimados para a partir da próxima semana serem ouvidos. Justamente em respeito ao luto da própria família, a deixamos para o momento seguinte. Demos início às oitivas e coleta de dados pelos policiais militares que atenderam a corrença, socorristas do SAMU, e, doravante, continuamos com a investigação, ouvindo as demais pessoas que têm mais informações para serem colhidas e juntadas no inquérito policial. Certo, certo. Até como o delegado mesmo destacou, respeitando esse momento de luto dos amigos e familiares que presenciaram essa cena, porque até o momento o relato que nós temos, delegado, é que é a primeira jovem que escorrega e a segunda, na tentativa de segurá-la ou de resgatá-la, acaba sendo levada também pela correnteza ali do Rio Caveiras. E no dia eu já destacava, delegado, que não é um local para banho, né? E o senhor agora menciona muito bem e faz esse alerta aqui no Cidade também, que é um local bastante visitado, que há sinalização informando para que as pessoas evitem essa aproximação do local, porque são pedras que escorregam. E com isso que nós temos, mesmo não sendo um local para banho, essa visitação, se não há uma prudência, um cuidado, um zelo, acidentes trágicos como esse nós acabamos testemunhando, porque é um local de correnteza forte, né, delegado? Não é ponto para banho, não é ponto para atividade recreativa, a não ser com a devida prudência e distanciamento ideal, né, doutor? É, somente para atividade paisagística, né, e para se vislumbrar a imagem de uma distância segura, porque isso pode gerar um sério risco de, desde uma lesão até uma situação mais séria, que foi o que a gente viu, e que, inclusive, a segunda jovem teria sido vitimada justamente em razão de buscar prestar auxílio à primeira jovem que teria caído. Perfeito. Essas informações que nós temos, como o delegado já mencionou no começo da entrevista, ele vai ouvir ainda as demais pessoas que estavam no local no momento do acidente, com todas as informações das provas periciais que deverão ser fornecidas do Instituto Geral de Perícia e a Polícia Civil, aí sim, no prazo estimado, o doutor Rafael, com essa equipe, conclui esse inquérito. Doutor, muito obrigado mais uma vez por atender o nosso jornalismo e um bom trabalho ao senhor e aos policiais aí de Lages, na 3ª DP, delegado. Tá ok, muito obrigado. Boa noite, bom trabalho. Valeu, doutor Rafael, da 3ª DP, lá de Lages, responsável por esse inquérito. Lembrando que no domingo passado, além dessas duas mulheres, né, muito novas, né, 19 anos, que perderam a vida lá no Rio Caveiras, em Lages, nós tivemos também um homem de 22 anos, na região de Vidal Ramos, que estava tomando um banho de cachoeira, esse sim mergulhou e não retornou mais à superfície, o corpo dele foi encontrado a 3 metros de profundidade, também pelo corpo de bombeiros, lá da região de Vidal Ramos. Então, nós tivemos 3 mortes por afogamento, somente no último domingo, aqui em Santa Catarina. Então, vamos lá.